Olá, eu sou Fernanda Toqueto, psicóloga e Master Coach e eu estou aqui na minha jornada contribuindo com você e com a tua alta performance e hoje eu quero provocar você provocar você para refletir e pensar sobre a sua jornada, como está a sua jornada enquanto eu gravo esse vídeo, antecede aí a Páscoa, o momento de ressurreição, de renascimento um momento de conexão, de crer, ter, fazer, realizar e eu como coach estou aqui para te desafiar a se colocar aí de frente com a pessoa mais importante que é você e pensar sobre como está a tua jornada alguns dias atrás eu estive participando do Fórum Internacional de Coaching e lá se falou muito sobre felicidade autêntica, eu acho que isso é o que eu quero provocar você a pensar na tua jornada, o quanto você se sente feliz e para provocar isso, primeiro preciso te fazer a seguinte pergunta tem uma frase que diz que nós colhemos o que plantamos, então eu vou te peço para ir para você pensar sobre o que você tem plantado e sobre o que você vem colhendo, o que é felicidade para você o quanto você realmente está satisfeito com as coisas que te acontecem no teu dia, no teu dia a dia com as tuas relações, com as tuas entregas, com as tuas conquistas e com os teus resultados que você possa nesse momento sentar de frente com a pessoa mais importante que é você e olhar para a sua jornada, o que você não tem feito, o que te faz falta e que depende única e exclusivamente da tua decisão para que isso tenha mais vida na sua vida pense sobre isso e aproveite esse momento para celebrar e ser grato para poder olhar para as coisas que estão acontecendo e celebrar a vida, celebrar os resultados celebrar as tuas conquistas e que você possa espalhar nesses dias elogios, sorrisos e abraços transformando o dia das pessoas num dia ainda melhor, num dia não só de festa, mas de reflexões e de aprendizados gratidão por você estar aí e pensa sobre isso, o que é felicidade para você e lembre-se que o que importa sim é o futuro, é o resultado, mas o que realmente faz a diferença é a jornada um grande abraço da Coach e feliz Páscoa para você e para a sua família